A ponta seca da Grave é uma ferramenta excelente para quem procura uma ótima opção com um bom custo-benefício. Ela tem a ponta muito afiada, tem um cabo de madeira leve que é agradável de manusear e lembra muito trabalhar com o lápis. Ela é uma ponta seca muito bem acabada e bonita e que vai servir muito bem para você gravar suas placas.